Então, tá parecendo, como eu disse, igual o jornal da televisão, que eu não vou falar o nome, né, que fica tipo assim, só daqui pra cima, daqui pra baixo, parará, pororô, poruru e pororoca. Pororoca. E pererê também. Pererê? É, pererê. Pererê não, pororoca é poruruca. Ah, que pororoca é poruruca? Poruruca é uma coisa, pororoca é outra. Poruruca é uma coisa de comer, pororoca eu não sei o que que é. Pororoca tem a ver com o rio, aquele rio que tem água dentro dele. É, pororoca, mas nós não vamos falar nem de poruruca e nem de pororoca, nós vamos falar de artrose, artrite e art... tri... atriz. Atriz, você não sabe nem sobre o que que vai falar, você fica embromando, enrolando, encomando, conversando, conversando com o raste e vai falar sobre... Atriz não é igual a atriz? Daqui a pouco você vai inventar, que é atrito também. Atrito, atrito também é. As atrizes têm artrite? Não tem. Não, as atrizes têm artrose. Ah, sim. A artrose, então, deve ser o marido da atriz. É, quem sabe? Então, pode ir falando tudo o que você sabe, que eu não entendo dessa área. A artrose é uma doença. Não tem nada a ver com a atriz. Mas parece, a artrose, a atriz e a artrite. Dois segundos, eu vou para que lado e vai aqui. Para baixo. Isso aqui? O que é que você diz disso? É ou não é? A atriz está triste. Que, mana? Que é triste, mulher? A atriz está triste. Porque está com artrose. A atriz está triste porque está com artrose. A artrose é a irmã da trombose? Ai, cada no março, só nome ruim, credo. Vamos falar de coisas boas? Mas é, foi você que entrou nesse assunto. Então, tá bom. Vamos falar sobre a tromba do elefante. A tromba do elefante? Por que que tem a tromba do elefante? Se ele dá uma trombada em você, você cai no chão. A tromba do elefante fica na frente da cabeça dele, assim. Pois é, mas se ele te dá uma trombada, você cai no chão. É, mas se um carro, quando a gente fala que o carro trombou com o outro, o carro trombou com o outro lá na esquina, o carro bateu a tromba na tromba do outro. Não, o carro não tem tromba. Tem tromba elefante. Ah, porque deu uma trombada ali na esquina. Deu uma trombada. Mas trombada é como se diz, batida. Batida, batida é um negócio que a gente põe no copo assim, bebe, batida de amendoim, batida de limão e por aí vai. Isso é batida. Agora, trombada é outra coisa. Trombada é a trombada de carro. Você já deu trombada com alguém pelas ruas? Hã? Não. Eu não tô trombando com pessoas que eu conheço. Então você tem tromba. Que eu conheço, tem tromba. Você tem tromba. Se você deu trombada com alguém, já... Eu não tenho tromba. Você tá sempre trombando com alguém. Eu não. Só que você tromba. Você tromba com alguém conhecido. Eu não. O seu nariz é grandão, mas não é tromba também. Ah, mas esse negócio de tromba é trombada, é batida, é a mesma coisa. O trombadinha tem tromba? Não tem nada a ver com elefante. O que o elefante pensa se tiver duas pessoas conversando perto dele e falassem, ah, nós trombamos com fulano. Mas o que o elefante pensa? Não pensa em nada, porque elefante pensa. Como que você sabe que o elefante não pensa? Eu sei. Você já conversou com algum deles? Não. Mas você já conversou. Não, eu não converso com... Você já conversou e disse que ele não pensa. Com animal nenhum. Agora você tá querendo dar uma desentendida. Mas você conversa. Até com as pulguinhas. Nossa, agora eu fiquei com a pulga atrás da oreira. E o coca-pulga atrás da oreira, pois é, tá sempre conversando com a pulga atrás da oreira. Você vai ver como é que o jacaré vai abraçar e a cobra vai fumar pro seu lado. Ah, não tem medo não. Aí você vai ver a galinha nascer dente e a porca vai torcer o rabo. Só pode ser ele. Você vai ver a onça beber água. Só pode ser alguém. A gente, afinal de contas, tá fazendo coisas engraçadas ou tá fazendo coisas sérias? Nós estamos fazendo coisas sérias. Você tá me achando com cara de palhaço? Essa resposta não merece pergunta. Você tem cara, mas você tem gosto de palhaço. Aliás, essa pergunta não merece resposta. Ah, sério? Jacu de tamanha idade? De tamanha idade? É. Jacu de tamanha idade. É. Tem Jacu jovem também, né? Tem. Mas pra você... Tem Jacu que veste roupa azul também, né? Pra você, Jacu, é como você? Com paletó verde. É, e tem Jacu que só usa camiseta vermelha com mistrinha branca. Tem. E eu também uso, não é só o Jacu, não. Pessoas inteligentes também usam. Ah, que tal você inteligente? Você é um Jacu de tamanha idade? Quase que eu perdi o dinheiro ali, agora. Calma, Agra, por favor. Olha lá, lá vai o Jacu de tamanha idade. Jacu de tamanha idade. Pois é. Hoje, nós estamos aqui falando sobre aquilo que não tem nada a ver. Mas nós queremos falar... Que não tem nada a ver, ué? Você vai falar que o nosso vídeo não tem nada a ver? Mas o nosso vídeo não tem nada a ver. Vai espantar a clientela que assistiu. Ô, clientela. Clientela que vai dar muito lucro pra nós. Ai, que... Caso Pão Sudo, conta outro barrigudo. Eu não tenho barriga, minha barriga é de... Você não tem barriga, não? Você é... Ele não tem barriga, não. Minha barriga é de máquina de lavar roupa. Ai, ai. Tanchinho. Diz ele que é tanquinho. Ai, até parece que é tanquinho. Um barrigão desse. Barriga de mandi. Que mandi, mulher? Mandi é elefante. É jacaré que vai fumar. É a formiga que vai picar. É a tromba do elefante. Que formiga, menina? Ninguém falou de formiga aqui, não. Falou de tromba, falou. É a tromba da Miranda do Cabo Letê. É uma música assim, antigamente. Isso, Cabo Letê, menina. A tromba da Miranda do Cabo Letê. Para de cantar. Não, é de tromba pra cantar, não é, senhor? Eu falava da tromba da Miranda. Para de cantar. Não tem essa música? Não tem, não. Você está inventando isso? Tem. A tromba da Miranda do Cabo Letê tem. Que tromba da Miranda do Cabo Letê? Lá está a cada de sério. Tem um negócio mais ou menos assim. Se eu desligasse o vídeo, está ficando monótono. Nem sabe o que significa a palavra monótono. Não me interessa se eu sei ou se eu não sei. Monótono seria se tivesse uma pessoa só daqui pra lá. Não me interessa. Monótono seria daqui pra lá. Daqui pra cá, não. Cara, e uma coisa legal, porque afinal de contas, eu sou eu mais eu. É, então a gente desliga o vídeo e o assunto nosso foi o quê? Foi tromba, foi... Ah, mas assim não vale, foi uma misturança de coisa? Foi uma misturanda. Não foi uma misturança, foi uma misturanda. Não, deveria de ter tido um tema. Assim você desconfigura o trem. O tema, o tema, o tema, o que é mais temor do que você, você teme e continuar esse vídeo. Você vai fazer um vídeo desconfigurado? Você teme e continuar esse vídeo. Esse vídeo já deu o que tinha que dar. Então tá bom. Então, tchau gente.